o salve salve minha rapaziada iniciando mais um videozão pesado para vocês família no vídeo aí uns dois vídeos anteriores aí vocês viram que a gente fixou os módulos aqui no painel o crossover também só que eu acabei tirando ali rapaziada para poder eu mudei de opinião vou mudar a posição dos modos só esse estético aqui que vai continuar aqui tá coloca a câmera e daí o hd-3000 tá ali ó já chegou na vai botar ele lá também vamos colocar tudo hoje a fazer o tempo que também tá já tá na mão já tem que dar para um dos mais novo com bluetooth o cabeamento que nós vamos aí ó vai fazer a instalação aí hoje não vai passar os fios não vai passar a encerrar vai passar tudo rapaziada Beleza então acompanha o videozão aí até o final você que não é inscrito se inscreve no canal e rapaziada só vai ficar faltando a bateria por som poder tá tocando tá rapaziada já vou passar passar os fios já vou deixar tudo no esquema para quando eu arrumar a bateria só botar para tocar para gravar vídeo para vocês aí tá então acompanha os vídeozão aí acompanha os vídeos anteriores que está entendendo aí o projeto e acompanha os vídeo também do polo atrevido tá rapaziada polo atrevido também tá quase pronto tá quase para ficar pronto já falta só a caixa de médio o cara termina de fazer essa semana então vamos que vamos vamos meter marcha aí eu vou deitar aqui o painel aqui no chão então nós vai fixar os módulos primeiro e depois nós já vai começar a furar a broca já tá aqui na mão já para furar tá e daí nós vai colocar todos os cabeamentos rapaziada beleza e por último em outro vídeo ela vai estar instalando os led aqui ó em todo o painel ao redor porque eu tenho que ver ali se eu tenho uma varitinha de cola quente rapaziada para poder estar colando o led beleza e também eu tô sem a broca aqui ó é o joão que tem a broca de furar o lugar de botar o tic tac aí para poder estar ligando os led beleza então vou deitar aqui o painelzinho aqui no chão vou fixar os módulos aí já volto com vocês para mostrar que eu já vou furar o lugar de passar os fios vamos juntar rapaziada vamos que vamos tá aí rapaziada ó o painel de módulo vai ficar nesse modelinho aí que vocês estão vendo já tá tudo fixado já parafusei tudo certinho só tá faltando furar os buracos agora beleza vamos meter marcha aí agora furar os buracos aí para estar passando os cabeamento tudo certinho e aqui a cagada que eu fiz aqui rapaziada na hora de cortar que eu te cortei errado acabei comentando essa cagada aí agora falta arrumar a gradezinha do tape para poder colocar porque ficou um pouco folgado e ele não tem a grade lá vocês verem aqui ó e ele tá sem aquela telinha de fora que prende ele tá então aí vou ter que tá arrumando uma daquela tá colocando que senão ele não vai segurar e aí ó subi aqui um pouco aquele barramento que tava fora medir com a treina para ficar os dois da mesma altura tudo certinho aí ó vai ficar nesse modelo aí vamos furar vamos passar o cabeamento aí certinho e aqui rapaziada esse espaço aqui ó é para futuramente a gente colocar a fonte colocar a fonte aqui ou então pode ser também caiba outro módulo outro módulo caber vai caber mas quando a gente quiser mudar o outro projeto aí vai dar para colocar outro módulo aí beleza aí ó painelzinho tá vaziozão aí daqui a pouco você vai ver passado todos os caber rapaziada beleza eu vou meter marcha no trampo aí pior que não tem ninguém para tá filmando para mim aqui rapaziada se não ia filmar melhor para você está fazendo passo a passo eu vou começar a passar o cabo aqui quando tiver passado a metade dos cabos eu filmo de novo para vocês e depois quando vai finalizar eu vou filmar de novo para vocês beleza então é que eu falei só vai ficar faltando só a fonte e a bateria a fonte nem tanto rapaziada que eu tenho atenção como como carregar a bateria se tiver principalmente mais é a bateria porque para gente poder botar para tocar e ver tocando e ver como é que ficou tá então vamos meter marcha aí e tá aí rapaziada ó todos os buracos já furado aí ó nem vocês estão vendo agora nós vai estar iniciando aí a instalação de tudo rapaziada tá passando toda a fiação completa rapaziada beleza aí os todos os buraquinhos e buraquinhos tudo feito o barramento aqui ó vai sobrar três ainda aqui e o positivo também certinha os rca rca beleza rapaziada então já tá tudo furado aí ó agora é só meter marcha aí e só podia ser e só podia ser o beto mesmo rapaziada ele vai assistir esse vídeo aí então ó vai dar direitos autorais por causa de você seu lazarrento carro da música e aí ó furado também os dois do alto-falante do positivo positivo e negativo e remoto beleza tudo bonitinho ó e agora vamos só começar a passar fio aí rapaziada beleza vamos que vamos meter marcha no trampo e rapaziada já passei os rca aqui ó tudo certinho já ó o rca do hd-3000 como é que ficou aqui ó o rca do status 3000 também o grosso e o rca do chão e o rca do chão aqui tá aqui rapaziada muita gente tá se perguntando qual que é esse fio aqui ó esse fio aqui é que esse já foi aberto esse crossover aqui e daí quebrou os dois pênis daqui o cara soldou dois saídinhos aqui ó para ligar com outro carro tá tocando a mesma música não exemplo liga aqui joga outro carro a mesma música que tiver tocando no meu tempo vai tocar no outro carro estão ligado como é ligado conjugada aí tá então já coloquei os rca assim aí ó padrãozinho daquele jeito não é blindado né rapaziada mais dá para tocar melhor do que ficar sem os únicos dois que tem ali que é blindado eu joguei para vim do tape para cá o crossover depois quando eu comprar só troco esses aqui tá e aqui galera por enquanto não vou usar a saída dos tweets só vou usar o das cornetas porque eu vou jogar regulagem de tweet ou jogar regulagem aqui desse dado na saída das cornetas aqui para corneta e tweet que vai ser ligado tudo junto nesse teste 600 por enquanto tá então vamos que vamos aí por enquanto não na verdade por enquanto eu vou botar para tocar só corneta e depois quando eu comprar os reparos das tweets assim retaco é para queimar as duas aí eu coloco para tocar junto aqui tá beleza vamos meter marcha aí vamos que vamos botar afiação aí positivo e negativo agora para ver como é que vai ficar tá aí rapaziada como que ficou o painelzinho de módulo aí mano uma correria aqui mó calor velho que o solzão tá trincando tá nem nem conseguindo gravar para vocês tão agoniado que eu tava para terminar a palavra nem terminei tô esperando o joão vim ali ele foi foi buscar a bateria ali para não poder testar para ver se tá ligando tudo certinho rapaziada e foi buscar a chavinha para poder colocar o remoto daqui também que eu não consegui colocar ali que eu tô sem a chave os outros já estão tudo com remoto já ó positivo negativo remoto tudo certinho aqui ó o crossover também o tempo já tá também já tá no esquema já tá tudo certinho aqui tem os fiozinho barramento aqui aqui esse daqui rapaziada esse e esse outro de cima aqui ó esse aqui eu vou colocar a fonte e esse eu vou botar bateria aí esse aqui é do das cornetas do mundo modo das cornetas esse é do modo dos médios e esse é do grave então na hora que eu botar da bateria aqui na hora que eu ligar o tape vai jogar a carga primeiro por da corneta depois todos os médios e depois por o grave por último vai ligar o grave é como se fosse um sequenciador coloquei tá rapaziada tudo na sequência porque se eu colocar primeiro aqui o do grave na hora que eu ligar tudo lá que jogar a carga aqui já vai dar aquele estralo no grau então eu botei para ligar na sequência tipo sequenciador rapaziada beleza com esse modelinho aí ó depois vou ter que passar um silicone aqui para poder segurar aqui ó filmando ela embaixo doido aí ó vou botar passar um silicone para vedar tudo bonitinho para poder segurar o tapezinho da pain com bluetooth aí ó dos novos mais novos controlezinho longa distância depois nós vai estar finalizando ele só esperar o joão vim ali agora para nós poder testar e depois no outro vídeo vou gravar para vocês colocando os led e o botãozinho liga e desliga tá rapaziada beleza eu vou botar o botãozinho aqui em cima aqui ó eu vou botar o botãozinho que desliga aqui em cima então até aqui assim pode ser tá eu vou botar ele aí depois filha de led tá aqui ó ela é feio de led branca eu vou colocar a branca uma cor só para quando ligar e desligar ela ligar e ficar aceso mostrando o painel rapaziada beleza só aguardar o joão vim ali agora para nós tá podendo dar continuidade aí no vídeozão aí rapaziada tá aí ó a bateriazinha aqui né colocou da do o joão do polo atrevido tudo ligadinho certinho aí ó o tempo funcionando certinho e ó o estético com a luzinha ligada o hd tudo certinho aí ó graças a deus nada de errado aí rapaziada agora que eu lembrei de botar o o voltímetro aí ó aí depois eu vou tá furando vou tá fazendo a instalação do voltímetro aí que eu acabei esquecendo a próxima vez que eu for mexer aqui no painel para o homem quando eu for colocar a bateria eu vou tá fazendo a instalação do voltímetro aí beleza então painel está funcionando aí ó e aí zé vamos testar o o pai unir ali para ver se vai o o controle da estética eu vou estar testando ele aqui rapaziada já volto com vocês aí beleza e o painelzinho funcionando rapaziada estamos testando os alto-falante aí ó para ver como é que tá e aí e aí o e aí o o o o o E aí, rapaziada, ó. Baixa, baixa mais. Aí, rapaziada, ó, funcionando aí, ó. Nós estamos testando os gravos aqui pra ver como é que fica. Muda aí de banda aí, Zé. Deixa eu ver se a centralzinha tá acendendo aqui. Tá. É, subou uma metemora de um ré. Abaixa isso. Que rapunha é tu, velho? Ai, suba, mãe. Acabou que a mulher vem brava e brigar comigo. O ganho aqui Como é que tá também Na verdade aumenta o ganho até o modo clipar O modo clipou Volta um pouquinho e já era Vamos testar os meios agora Vai rapaziada Tá nos meios Eu quero ouvir o meu de contra baixo Imagina que estamos atrás do louco Sábado Sexta de Carvalho Ainda vidro Leva o tributo Vambora, vambora Abonir, abonir Aí rapaziada Tá tocando os dois médios da Aéreos de cima Aqui ó Música E aí, achou que é do médio? E aí, o papo dele sempre é esse, rapaziada Tá bom, tá bom Já testou, já testou Vamos finalizar aqui o painelzinho de modo, rapaziada Já só testando, já testando os graves aí, vocês viram Já parou, Jéssica? Tá bom, tá bom Vai lá, vai assistir, vai É ousado, é fogado Pode montar aí Também poder ir trabalhar Tá bom É isso aí E aí, minha rapaziada Vocês estão vendo aí o painelzinho de modo, como ficou, tá? Quero agradecer a todos aí que assistiu até o final Que Deus abençoe todos vocês O painelzinho de modo ficou nesse modelo aqui, ó Por enquanto tá meio vaziozão, rapaziada Porque tá faltando a fonte Tá faltando o disjuntor das baterias também Que eu não coloquei ainda O disjuntor da fonte Independente se a gente for usar fonte chaveada ou não Então, o que vai mandar é o tempo Daqui pra frente, como que vai ser Então aí, ó Vocês viram aí que a gente testou os graves Tocando aí pra ver como é que ia ficar Dois regsons de 1800RMS Os médios ainda aéreos Porém, no vídeo aí, galera A gente só testou os dois médios de cima, tá? Que os dois de cima são aéreos Os dois de baixo É só o kit reparo completo Que é da Aéreos Mas a carcaça é da Estude Beleza? Testadinha aí Nós não ligou o corrente Não ligou nada Só testou os dois médios graves Vocês viram aí Então Gostei, mano Dos médios intocando Agora é só Esperar aí A bateria pra poder botar pra tocar Beleza, rapaziada? Tamo junto aí Um forte abraço Que Deus abençoe a todos E valeu!